Se você é professor ou professora e está procurando a melhor música de Dia dos Pais para utilizar na sua turma, você está no local certo. Porque hoje eu vou te mostrar a melhor música para você utilizar nas suas crianças, que elas vão adorar. NÃO! Gente, tem uma coisa muito errada que não fecha na frase anterior que eu acabei de falar. Nós, professores, sempre queremos uma música que seja perfeita para se trabalhar em alguma data comemorativa. Acontece que quando a gente não sabe muito bem o que está fazendo e procura uma música, na maioria das vezes a gente vai estar indo contra alguns princípios que orientam a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Porque a base, ela nos orienta que nós, professores, propiciemos para as crianças uma série de vivências, de experiências, de materiais e, principalmente, que nós também escutemos a nossa criança, o que ela deseja, o que ela busca. Então, muitas vezes, quando você quer uma música pronta, você está tirando ali da criança essa possibilidade de escutá-la e de criar algo que seja muito mais relevante, que dê muito mais espaço para a gente escutar a voz da criança. Então, se você realmente quer a melhor música para se trabalhar no Dia dos Pais ou mesmo em qualquer outra data, eu vou lhe dizer o que você pode fazer. Em primeiro lugar, converse com a sua criança sobre qual é a visão, o que ela enxerga sobre os pais, o que é o Dia dos Pais para essa criança. Você pode se surpreender com o que as crianças vão lhe falar. Em segundo lugar, coloque no papel essas principais palavras que surgiram ou faça um desenho junto com as crianças, coloque num painel para você fazer esse levantamento do que mais chama a atenção para as crianças. Feito isso, um terceiro ponto importante é você, então, procurar, e aqui na internet a gente pode procurar muito, aqui no YouTube, por músicas que tenham a ver com essas frases da criança. E aí sim, essa vai ser uma escolha muito melhor para criar para as crianças cantarem ou dançarem, realizarem movimento. Mas, professor, eu não encontrei nenhuma com as frases que as crianças gostaram ou com as palavras que as crianças disseram. Aí fica muito melhor, que aí entra um papel muito importante na escola, que é a criação. Então, você, junto com esse seu aluno, que tal você pegar alguma música que você já conheça ou alguma canção que a sua criança já cante, já goste, e você não faz uma versão especial para o Dia dos Pais dessa música, utilizando ali as palavras que você organizou junto com essa turma e criando junto com eles uma série de versinhos novos, uma espécie de paródia ou mesmo uma composição inspirada nessa música que a turma já conhecia. Então, realizando esses três passos que eu falei anteriormente, eu tenho certeza que aí sim você estará fazendo a melhor música possível para o Dia dos Pais ou para qualquer outra data comemorativa. Então, não espere. A gente é professora, às vezes a gente espera que tenha algo tudo sempre pronto para a gente. Só que isso não acontece de fato. O que acontece é a gente tem que buscar os meios de criar o que a nossa turma está necessitando. E seguindo aí esses passos, eu tenho certeza que você vai conseguir criar, junto com a turma, o que você necessita para o Dia dos Pais. E aí, quando você for apresentar isso para os pais, seja em gravação ou pode ser transformado isso em poesia, eu tenho certeza que isso vai ser muito mais relevante. Porque isso partiu das crianças. E partindo das crianças, aquilo ganha muito mais força do que uma apresentação e uma música que já está lá toda pronta. Tá bom? Então, a minha dica para você é essa. Escute as crianças, monte e crie uma música, uma poesia, uma letra junto com a criança e aí, sim, mostre para os pais, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito melhor. E caso você precise de algumas sugestões para se inspirar, que a inspiração é algo também importante, vou colocar aqui, por aqui em cima, um vídeo que eu falo de algumas músicas para você se inspirar, tá bom? Mas sempre lembrando que criar é algo fundamental na educação infantil e nos anos iniciais, tá bom? Abração e até a próxima!